Com certeza o Mustangão chama mais atenção que qualquer coisa aqui dentro do estande da Ford, lotado, porque as pessoas querem ver o Big V8, é lindo esse carro né gente, meu Deus, quer ver mais o que tem aqui na estande da Ford? Vamos seguir e ver as picapes? Todo o line-up da Ford em linha gente, Maverick, a Toro da Ford, nova Ranger, acompanha aqui no canal, a gente já fez review dela, e a F-150, uma das mais pedidas aqui nos Fast Drivers do Festival Interlagos. Esse V8 é do parente da Maverick, que é, do Maverickão no caso né gente, porque é o V8 do Mustang, aqui a gente tá na Maverick que virou picape, que até parece bem agradável no interior, até parece que quando se toca nela gente, é bem classificante até mesmo, mas tem o seu design, tem o seu vantagem, Eu só não sei se pelo valor compensa da Toro, a Ford tem um design bem diferenciado, pra você poder botar uma garrafa aqui, você pode ver que tem rebarbas, né pessoal, não é um acabamento tão primoroso, mas tem um porta-creve bem grande aqui, dá pra guardar bastante coisa, um bom uso do espaço da porta. Como diz a Ford, construída pra ser forte, vamos ver realmente, se ela tem o interior de uma picape forte. De fato, é muito bem acabada, em termos de design, podia né gente, ter uns acabamentinhos bonitinhos, porque de fato é um design bem interessante. A tela, aqui tem um porta-treco, então o multimídia é menor, deve ser de umas 8 polegadas, mais porta-trecos, pelo menos tem uma superfície emborrachada, se outras coisas não escorregar. Porta-copos, padrão americano, e o interessante né, o câmbio automático, com freio de estacionamento eletrônico, né Corolla Cross, é piadinha, mas é de fato. A porta, de fato, tem esse design bem diferenciado. Gostei de conhecer a Maverick, hein. Quem sabe é uma volta dela no futuro, se vocês aqui do canal quiserem ver. O que todo mundo quer ver, ou pelo menos, no momento, é a nova Ranger, com o farol da Maverick, a grade cromada da Ford, que você conhece desde sempre, mas no espaço de uma picape média, e com um acalmamento de qualidade. Vamos ver como é a Ranger, e pra ver se ela, de fato, vale mais do que a Maverick. E já, no começo, você já nota pela porta, né gente, ó. Soft touch, bem acabado, design mais rebuscado, cabe em duas garrafas aqui também. O design, visto que é continuado, achei uma coisa bem interessante, bem diferenciado. Só não sei se a gente vai durar bastante, viu. Construída pra ser forte, a Ford não botou aqui não, hein. E aí, será? Forta forte. Vantagem da Limited. Painel digital, que tá desligado, não deixaram achado pra gente ver, mas olha a fotinha aqui como é que ele é, é bem bonito. Mesma coisa a central. Agora, pelo menos, dá pra ter uma ideia de tamanho, olha. É daqui até aqui. É grandinho. E, por cima, plástico tá aqui, chega a imitar um soft, mas não é muito soft. Pelo menos, se eu não tô enganado, tem um porta-luva aqui, escondido. Ah, achei o botão. Ó, tem um porta-luva aqui, interessante. Dá pra guardar umas coisinhas. E aqui embaixo, um porta-luva preferencial. Grande. Aqui é bem caprichado. Um console diferente pro câmbio. Então, os modos de direção, da tração, os modos de tração, 4x4, reduzido. Só a tração traseira. Controle de terreno, interessante. Olá, gente. Gostei. Quer saber mais sobre a Ford e suas versões e preços? Clica aqui, que a gente já fez um review completo. Não vamos passar todos os detalhes aqui. A gente tá mostrando pra vocês o que a Ford trouxe pro festival Interlag. Um detalhe bem legal da Ranger, que eu me ativo agora na hora de ir embora. Cadê o puxador? Olha que detalhe legal. Ele fica escondido aqui, ó. Ó. Curti, gente. Design interessante. Automático. Você puxa aqui pra puxar. Você sai da Ranger. Principal novidade da Ford Ranger, tá? Além de ser uma plataforma nova, que ela compartilha com o Everest, a T6. Ou seja, é uma Ranger completamente nova. Se aproveita uma peça da anterior, eu não achei, tá? A princípio é totalmente nova. Inclusive o motor V8, V6 turbo diesel, que vinha na F-150. A F-150 não parece mais esse motor. Passaram pra ir uma menor. Vantagem no Brasil é que ela vai ter também um motor que ela já tinha, se eu não me engano, na Van Transit, que é a 2.0 turbo. Pra ser uma versão diesel pra trabalho. Então, acompanha aqui no canal. Se inscreve, se não se inscreveu ainda, não perca as novidades principais. Porque logo a gente vai fazer um review quando sair, de fato, a 2.0 também. Pra ver a questão de preço, se ela vale a pena pro trabalho. Ou será que ela não vai bater de frente na Titano, que também tem motor 2.0 turbo. E que a Fiat tá preparando pra dar uma boa sacudida nas picapes médias antes do final do ano. Não conhece a Titano ainda? Clique aqui, ó. Salve esse card pra ver depois, ou vê o link na descrição do final desse vídeo. Que eu recomendo vocês conhecerem o que a Fiat tá fazendo, porque ela vem mexendo seus pauzinhos pra fazer o 1, 2, 3 na linha das picapes. Ou seja, acompanhem pra ver o que a Fiat quer fazer no 1, 2, 3 das picapes médias. E a F-150? Essa a Ford traz pra tentar bater de frente quase. Será que ela consegue? O que vale mais a pena? A Run Classic, que a gente já trouxe aqui no canal, ou a F-150? Comenta aqui o que você acha do line-up da Ford agora como importadora. Todas são importadas. Não tem mais fabricação nacional. Não que não tem, não tinha, né? As picapes da Ford já não eram mais nacionais. Desde que a Courier foi extinta, mas enfim, é a nova estratégia da Ford. O que vocês acham? Qual dessas três atrai mais o seu coração? A Ford fez bem em sair do Brasil, trazer as grandes importadas, trazer aquele pequeno monstrinho que a gente vai lá ver agorinha. Porque com certeza, como importado, não tem nada mais legal no line-up da Ford que o Mach 1, o Mustangão V8, que vem roncando o dia inteiro. Assim que a gente chegou aqui no festival, foi o primeiro vídeo que a gente subiu no canal pra vocês, o ronco desse motor V8. É fenomenal. Pena que não tinha mais ingresso pra dirigir ele, tá? Que triste. Ou não, porque eu dirigi a Ram V8. E você, que está aqui gostando, curtindo o conteúdo do canal, considere colaborar com a gente, mandando um valeu no seu comentário, pois a gente está juntando recursos pra comprar uma GoPro pra poder filmar melhor os vídeos ao vivo e trazer mais qualidade e emoção pra vocês nos nossos vídeos aqui no canal. Ou pode também enviar uma contribuição através da chave Pix do canal. E use o poder do seu dedão. Sério, gente, vocês não imaginam o poder que vocês têm na mão ao dar um tapa no like e ajudar o canal assim. Grande abraço do Rova. Obrigado por nos assistir até o final. Vejo vocês aqui nos próximos vídeos do canal Rova Sobre Rodas, escolhidos especialmente pra você. E aí E aí E aí E aí E aí